Acabei de subir um conteúdo sobre isso lá no meu canal também, que é... A situação é a seguinte... Qual que é o seu canal? Já fala aí, Facinca. Talvez nem todo mundo conheça. Sim, sim, sim. Lá no canal do Facinca, pessoal. É o seguinte, Marcão. O Palmeiras falou com o empresário do Gomes o seguinte... Nem me traga nada que não seja o valor da multa recisória. 30 milhões de euros. O Gomes só sai do Palmeiras. E, obviamente, se sabe que se vender e perder o Gomes, aí é a derrocada final de todos aqueles que hoje estão no departamento de futebol. O Gomes só sai do Palmeiras pela multa. Porque o Alnácer até sinalizou em dobrar a proposta que eles fizeram em relação a 7 milhões de dólares, que podia chegar até a 14, 15 milhões, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eles estão jogando no emocional do jogador. ofertando salários maiores, até inclusive, da primeira pedida. Porém, existe uma situação que é a seguinte, galera. Não adianta nada, não adianta nada, o Gomes achar o máximo a proposta e ir lá no Palmeiras quer ir embora. Porque tem um contrato, tem valores, tem responsabilidades burocráticas a serem cumpridas. Não adianta nada. O Gomes pode chegar, eu quero ir embora. O Palmeiras vai falar, tudo bem, Gomes, paga a multa e pode ir embora. Como é assim que funciona em qualquer clube do mundo. Não é porque o cara está insatisfeito que ele vai embora. Depende de quem está insatisfeito para você abrir uma negociação. Não, não é o caso do Gomes, que nem insatisfeito ele está. Formação que eu tenho, o Gomes está muito tranquilo. Gomes ama o Palmeiras. Família adaptada. Filho, puta, extremamente adaptado. Enfim, o dia a dia do Gomes, 24 horas por dia, é o Palmeiras. Ele adora o clube e por responsabilidade, como capitão do Palmeiras, que aí tem um peso, aí tem uma variante muito importante para a gente analisar, ele jamais vai tomar uma atitude que vai colocar em xeque a credibilidade dele no clube, o respeito dele ao Palmeiras e a transparência que ele é como ser humano. Então, em nenhum momento o Gomes vai por ele, chegar ao Palmeiras e falar, ó, quer ir embora, vamos negociar essa brincadeira. Esquece, esquece, esquece. O Gomes, inclusive, ganha muito bem aqui no Palmeiras. Então, não adianta vir com ironia, ah, o dinheiro fala mais alto, o mercenário, ah, vai embora, ah, ele ama dinheiro. Pessoal, se você só acredita nisso na vida, azar seu. O que o Gomes tem no Palmeiras, o que ele conquistou no Palmeiras, vai muito além só da grana. Credibilidade, competitividade, prestígio, ainda mais para um jogador sul-americano, com o viés competitivo que tem o paraguaio, o argentino-uruguaio, isso, às vezes, fala muito mais alto. Esses caras têm bastante palavra em sua grande maioria. E o Gomes, para ser capitão do Palmeiras, a primeira coisa que ele tem em relação a qualquer outro jogador é caráter e a hombridade. Esse cara é muito sério. Ele não é à toa eleito, para muita gente, o melhor zagueiro da história do Palmeiras, ao lado do Luiz Pereira. O ano passado, o Scarpa assinou um pré-contrato. Por quê? Porque ele queria ir embora. Você acha que se ele não tivesse a chance e não ia no meio do ano? Talvez iria. O Palmeiras falou, Scarpa, você tem o direito de assinar o pré-contrato, mas termina o contrato aqui conosco. A gente não vai liberar antes. O Nottingham Forest tentou. Tentou pagar um valor para a Liberal. O Palmeiras não quis. O Palmeiras falou, tudo bem, Nottingham Forest. Você paga a multa restante do contrato e leva o Scarpa. Não deu negócio. Ficou para o fim do ano. O Arsenal é a mesma coisa. Tentou levar o Danilo. No meio do ano. Não quis. O Palmeiras vendeu pelos mesmos valores em janeiro. Não é assim que funciona. Você acha que o Danilo, se ele pudesse escolher entre Arsenal e Nottingham Forest, ele ia para onde? Você acha que ele seria burro de ir para o Nottingham Forest? Claro que não. Agora, uma coisa é querer. Outra coisa é poder. O nível do Danilo caiu de julho do ano passado, principalmente com aquela convocação ridícula. Aquela patifaria que fez o Tite com ele de levá-lo para o Japão, para a Coreia, para a Amistosa. Não colocar o moleque um segundo sequer em campo. Foi só uma coincidência daquilo ali? Não. Teve a história do cara também e ficou mexido com a proposta. Agora, um era um garoto de 20 para 21 anos. O outro é o capitão do Palmeiras. É muito diferente. Claro que o Gomes quer ganhar mais na vida. É lógico que o Gomes quer fazer independência financeira. Ele tem todo o direito. E se um dia sair do Palmeiras, vai sair de portas abertas. E vai sair com o tapete vermelho estendido. Com todas as honrarias que merece. Aliás, se precisar, faz até busto para o Gomes. Não tem problema nenhum. Agora, vai sair a partir do término de uma temporada como é para qualquer jogador do time titular. E nisso, no acordo feito com o técnico Abel Ferreira. Ponto final. Então, a história do Gomes. Ah, tem proposta? Tem. O Palmeiras sabe o valor. Não veio o Palmeiras falar, não, não sei, o valor sabe. O Palmeiras sabe da proposta. Formação que eu tenho. O Palmeiras sabe de tudo. Você acha que o Palmeiras se fechou numa caixa de sapato? Ai, não quero. Ai, olha, agora eu vou tirar o Wi-Fi da internet. Vou tirar o 3G porque eu não quero receber e-mail dos caras lá. Óbvio que o Palmeiras sabe. O Palmeiras sabe de tudo. Mas o Palmeiras já deixou bem claro para o empresário do Gomes. É o seguinte, parceiro. A gente sabe, a proposta é maravilhosa. O Gomes quer sair. Não tem problema. Vem aqui, traga a proposta com a multa recisória no papel, com o pix dos caras, que está tudo certo. E aí, a gente não tem o que fazer. Fim de papo. E aí, a gente não tem o que fazer.